Fala galera, beleza? Mais um vídeo do canal pra quem ainda me conhece. Meu nome é Carlos e esse é o canal K-Futebol. Sejam muito bem-vindos. Se você caiu aqui de paraquedas ou desceu de helicóptero, já vai deixando seu like, comenta, compartilha e ativa o sininho pra você não perder nenhum conteúdo exclusivo do canal. Vou passar aqui jogos de ontem da terceira fase da Copinha, com o Corinthians eliminado, perdendo aí para o Resende e muitos jogos ainda pra hoje, beleza? Vamos aqui. O primeiro jogo é o Votopura, recebeu o Bahia e perdeu de 1 a 0. O Mirassol recebeu o Esporte Recife, meteu 2 a 0. A Ponte Preta recebeu o Fluminense e perdeu de 3 a 0. A Ferroviária recebeu o Santos e ficou no 0 a 0. O Novo Horizontino recebeu o Grêmio e ganhou de 2 a 1. O Falcon recebeu a América Mineira e ficou no 1 a 1. E o Taubaté recebeu o Botafogo e também ficou no 1 a 1. Beleza? Agora vamos para os jogos de hoje. Esse foi todos os jogos de ontem da Copinha. Vamos agora para os jogos de hoje. Ainda tem aqui o jogo do Corinthians, né? que perdeu de 2 a 1 para o Resende e voltou pra casa aí o Timão. Corinthians Júnior. Vamos aqui para os jogos de hoje. O Deportivo Brasil. O São Paulo recebe o Cruzeiro às 19h. O São Paulo recebe o São Caetano às 21h45. O Aldax recebe o Vasco da Gama às 17h15 O Internacional recebe a Portuguesa Às 15h da tarde E o Atlético Goianiense recebe o Palmeiras Às 11h da manhã O Flamengo recebe o Oeste às 19h30 E o Canaã recebe o Juventus Júnior também às 11h da manhã Beleza? Esses são os jogos de hoje Da Copinha da terceira fase A segunda rodada da terceira fase Beleza? E esses aqui de cima Que já foram acontecidos Foram os jogos de ontem Beleza? E esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Não é inscrito? Se inscreve, comenta, compartilha E ativa o sininho Para você não perder nenhum conteúdo Do exclusivo E fala aí, meu parceiro Qual time que você torce Que seja do Brasil Ou da Europa Tamo junto Beleza? Valeu Fica na paz Fica com Deus Até o próximo vídeo Fica com Deus